Olha aí galera Hoje 7 de agosto de 2021 Nós estamos aqui a feira livre de panelas Aqui na banquinha do Zé Rodrigo Vai Zé Rodrigo Como é que está a banana aí 2,53 2,53 né Tá bom E na feira livre de panelas Você que está vendo o vídeo aí Dá seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho também Tá aqui o milho aí Milho verde Aqui é o caba da galinha né Olha neguinho tudo bom Como é que está o preço da galinha aí Tem todo preço meu filho Tem de 30, 35 Todo preço tem Está um pecinho bom né Tem o preço de promoção Tem um chorinho também ainda né Tem um chorinho também Tá bom Tá bom Tá certo Falou aí E você que está vendo o vídeo aí Dê seu like Se inscreva no canal Olha como está a melancia aqui 2,54 né 2,54 né 2,54 né 2,54 inteiro está 16 reais Tá Tá bom Então é um precinho bom né Aqui na feira livre de panelas E a macaxeira E a macaxeira Batata Maçã tem muito aí Muita coisa aqui na feira Barraquinho do pastel aqui Olha como está o tomate aqui dona Olha como está o tomate 4,54 né E você que está vendo o seu vídeo aí Dê seu like Compartilhe com seus amigos E a feira livre de panelas Aqui é barraquinho do pastel aqui Pastel melhor aqui de panelas Aqui é pastelaria do Doro Então como está o alface O real O real né Tá filmando aí É Aqui é barraquinho de Das máscaras Olha como está a máscara aí 5 de 2 5 de 2 tem um chorinho ainda né 5 reais 2,50 Tá bom Tá bom Valeu aí Você que está vendo aí o vídeo Dê seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Direto aqui da feira de panelas Feira livre É um pequeno vídeo Estou quase encerrando por aqui já Obrigada Entrando ali no mercado de farinha Eu vou entrar lá agora Para encerrar o vídeo lá E você que está vendo aí o vídeo Não esqueça Deixe seu like É como está a quanta aí Cidadão Um real né Está um precinho bom né Mais 3,2 Tá bom Tá bom Tá certo Tá certo Pessoal Estão entrando aqui no mercado de farinha Estão encerrando o vídeo por aqui aqui é um mercado de farinha esse é o vídeo por aqui você que está vendo o vídeo aí, dê seu like um forte abraço aí para todos vocês e até outro vídeo tchau, tchau